A nossa participação hoje é com o secretário municipal de saúde, o doutor Marco Aurélio Mestrinel. E o doutor Marco Aurélio vai falar sobre essa visita que ocorreu na semana passada do promotor público, doutor Gilberto Porto, às unidades de pronto atendimento do município. Então, isso aí foi uma visita que o doutor Gilberto fez junto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, onde havia, me parece, pela parte da Comissão de Direitos Humanos, uma denúncia de que a unidade tinha desvio de função. E, na verdade, era um desconhecimento deles que eles poderiam ter até me comunicado previamente para não criar um tumulto conforme foi criado. Por quê? Porque a dúvida deles era de que, a denúncia, a unidade não poderia atender certos tipos de pessoas. Por exemplo, o que nós chamamos de código azul e verde, que são pessoas com gravidade menor. E eu tive que explicar para eles que, por força maior até da lei do Ministério da Saúde, as portas apertas de pronto atendimento do SUS não podem fazer triagem. Nós atendemos todo e qualquer tipo de pessoa que chega ali. Por isso que é obrigada a ter a classificação de risco, para que eu não deixe esperando pessoas com mais risco. As pessoas com mais risco são atendidas primeiro. As outras aguardam e até um período de três a três horas e meia, que seria o ideal, a gente atende o remanescente da fila. Me custaria muito, se, através da promotoria da OAB, que eles falassem que essas pessoas não pudessem ser atendidas ali. Porque aí eu diminuiria mais de 90% do meu atendimento. Mas isso é inconstitucional. A Constituição dá direito ao cidadão ir. O único que pode não atender o paciente, ou melhor, que precisa estratificar o paciente, é o próprio médico. Então, se você chega lá, conforme o promotor me perguntou, e se for uma afta? Mas, para saber se é afta, tem que ter o diagnóstico. Ele chega com a dor na boca, que pode ser uma coisa grave ou uma afta. Quem vê isso é o médico. Após a estratificação do médico, ele pode ser liberado ou medicado. Então, nós explicamos isso para eles e concluímos que realmente não havia desvio de função nenhuma da unidade. A unidade presta o seu serviço. Pelo contrário, a única constatação feita é que realmente, hoje, o município de Rio Claro tem dificuldades em preencher as vagas necessárias de médico para cada unidade de urgência e emergência. O doutor Gilberto Porto chegou até a comentar sobre a questão da demora no atendimento, a falta de pediatra, número inferior de médicos no pronto atendimento. Ele, inclusive, falou até, possivelmente, em alguma ação civil sobre essa situação. É, na verdade, a gente fica até satisfeito com essa pronúncia do promotor, porque o que acontece? Nós estamos trabalhando arduamente nisso, mostrando que a única coisa que ele encontrou lá foi falta do médico, do pediatra, que ele estava sem pediatra, que isso nós já temos denunciado na mídia há muito. E é por isso que nós fizemos um projeto de lei para os médicos, para que a gente possa conseguir contratar o pediatra que eu preciso, para que a gente possa conseguir readequar o número de médicos que eu tenho. Agora, uma ação civil pública tem que ter responsabilidade. Por exemplo, o que foi feito para isso? Nós já fizemos dois concursos, acabei de fazer mais um. Eu contratei uma firma para tentar preencher o número de médicos. E eu contrato até por tempo provisório de contrato, por tempo determinado. Todas as possibilidades que a lei me permite, a gente tem feito. Precisa de uma ação, de um entendimento maior. Nós precisamos saber por que o médico hoje não fixa. E aí, essa ação civil deve ser estendida, por exemplo, a Campinas, que em 75% das suas unidades não tem o número de enfermeiros e o número de médicos preconizado por atendimento. Não é um problema de Rio Claro. O problema médico é oferta e procura. A oferta de médicos para esse setor de urgência e emergência tem cada vez mais diminuídos. Por quê? Os médicos estão migrando para outras áreas. Está migrando para o SAMU, está migrando para o médico de saúde da família, está migrando para os serviços particulares, para os hospitais particulares das cidades, onde eles encontram uma condição melhor de trabalho e encontram um salário que em Rio Claro chega quase ao dobro do que é o pago no município. Esse entendimento que o promotor tem que ter. E ele, na minha opinião, deveria estar junto conosco, trabalhando nas coisas sérias, não politiqueira, politicagem de irem na unidade falando que há desvio de função da unidade, porque de fato não há. Obrigado. 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 Obrigado.